Dois amores, amando e arrochando Você botou minha ex no bolso Me tirou do fundo do poço Por tempos o que me animou Fui numa caixa de zoologor Lotada de cerveja E eu que nem fumava todo dia Era uma cadeira Quando não eram duas E assim estará doída Já tinha esgotado a minha cota de bebida Porque não entendi aquela despedida Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Com ela fui iludido E com você eu fui amado Pois eu vejo que fez isso Arguei tudo por amor Eu só tenho você difícil Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Com ela fui iludido E com você eu fui amado Pois eu vejo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você difícil Oh coração apaixonado Dois amores Amando e arrochando E eu que nem fumava todo dia Era uma carteira Quando não eram duas E assim estará doída Já tinha esgotado Já tinha esgotado A minha cota de bebida Porque não entendi Aquela despedida Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Com ela fui iludido E com você eu fui amado Pois eu vejo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você difícil Ela me jogou no lixo Por você fui reciclado Com ela fui iludido E com você eu fui amado Foi seu beijo que fez isso Larguei tudo por amor Eu só tenho você difícil 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 Eu só tenho você difícil Dois amores Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Que o sinônimo de amar É sofrer E o sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Isso aí era antigamente, rapaz Hoje o sinônimo de amor É sofrer Ai Vamos se vai Lula Ramírez Vem comigo, filho Deixe comigo Quem revelará o mistério Que tenha fé E quanto segredo traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Bendigando um sorriso O cego procurando a luz Nem me ensinando o paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Dois amores Amando e arrochando Aô, coração apaixonado Dois amores Amando e arrochando Garrafa, fumaça, balada lotada Ressacas nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava Cê chega do nada Tesoura meus rolos Só pra me amarrar Me amarrei E você continua voando Eu namorei E você segue me desnamorando Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro solteiro eu vou ler Me devolve pro solteiro eu vou ler Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro solteiro eu vou ler Garrafa, fumaça, balada lotada Ressacas nunca me fizeram chorar Ressacas nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava Cê chega do nada Tesoura meus rolo Só pra me amarrar Me amarrei E você continua voando Eu namorei E você segue me desnamorando Se você não sabe ser Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro solteiro eu vou ler Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro solteiro eu vou ler Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro solteiro eu vou ler Não dá pra viver sem seus beijos Se eu provei do seu amor Foi uma vez e acabou A primeira vez que tive e te amei Hipnose do amor Fez me apaixonar Como é bom sentir teu sabor Baby me dá seu amor No primeiro galho da manhã Quem sabe te faço feliz Para sempre Amor diz o mesmo pra mim Foi inesquecível viver Uma noite de amor e paixão Não te esqueci A última vez que senti o amor Procurei você pro mar Vendo diz onde ela está Já faz Já faz algum tempo que estou assim A pensar só em você A pensar só em você Onde você está A mulher que me apaixonei Baby me dá seu amor No primeiro galho da manhã Quem sabe te faço feliz Para sempre Amor diz o mesmo pra mim Amor diz o mesmo pra mim Foi inesquecível viver Uma noite de amor e paixão Não te esqueci Mas a dor da solidão Não supera a magia do amor Do amor e da paixão Por mais tempo que levar Enquanto eu viver Para sempre vou te amar Te amo demais 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 Baby me dá seu amor No primeiro galho da manhã Quem sabe te faço feliz Para sempre Amor diz o mesmo pra mim Foi inesquecível viver Uma noite de amor e paixão Não te esqueci Não te esqueci Essa música eu dedico Para todos os cachaceiros do nosso Brasil Aô coração apaixonado Dois amores Amando e arrochando Meu ex-amor se não for perde muito Tem outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Assim comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo possível Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta seu costume, aqueci meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Que só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Aô coração apaixonado Dois amores amando e arrochando Como geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar E outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventaram a paixão Qualquer coisa que me arranque a solida Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Estou sozinho Estou sozinho Meus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou sendo sincero Um não sabe o que os outros pensam Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me perguntam Eu não sabe o que os outros pensam Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Meus peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu não quero mais No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega E vai sair Arruma As coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Que foi embora Nunca mais Vai perder essa moça E a mulher em crise E a mulher se abraça E a mulher se abraça Mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E o amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão A força da paixão que tem Dois corações E uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Eu tô cansado Eu tô cansado de amar Sozinho Alguém que não está Mais se entregando O teu abraço Tá me dando frio Porque teu corpo Não tá me esquentando Nessa relação Só tem eu Você não tá merecendo O que tem Cuidado Eu posso ser o amor Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Se não me amar Não cuidar Não deixar Aquele amor Gostoso Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Se não me amar Se não me amar Não cuidar Não deixar Aquele amor Gostoso Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Se não me amar Não cuidar Não deixar O meu abraço Solt Eu vou botar O meu amor Pra jogo Eu vou botar O meu beijo Pra jogo Cê vai tomar Cachaça Solidão Choro Cê é dois amores Amanda e Rochão Essa é pra beijar na boca, hein? Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do seu amor A cada dia Quis ser dono Quis ser dono Do seu pensamento Do seu pensamento Então vem amor Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Amor 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 Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor 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 Aguenta coração apaixonado Dois amores Amando e arrochando SS Produções Estou te ligando Pra dizer que te amo Você se lembra Dos planos que a gente fez O nosso casamento O nosso casamento a gente desmarcou Eu fui o seu primeiro namor Eu fui o seu primeiro namorado Era pra ser você Aqui no lugar dela Era pra ser você Aqui do meu lado Era pra ser você Eu fui o seu primeiro namorado 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 Era pra ser você Eu fui o seu primeiro namorado Era pra ser você Aqui do meu lado Eu fui o seu primeiro namorado Era pra ser você Aqui do meu lado Era pra ser você Eu fui o seu primeiro namorado Em nome da SS Produções Dois amores Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Hoje eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Pra minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só restam a chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Pedi que você não me deixe Ser de alegria Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Pois eu lhe amo tanto Dois amores Amando e arrochando Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Amor Amor Nosso amor anda meio doente Dando a impressão Que está tudo acabado Nossa felicidade Já não anda contente E não nos olhamos Tão apaixonados Amor Meu amor Cuidado com a vida Essa despedida Já não tá com nada Eu sei que você anda Meio sentida Até vacilei E te fiz magoada Não foi com maldade De ferir Nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor Amor Meu amor Cuidado com a vida Essa despedida Já não tá com nada Eu sei que você anda Meio sentida Até vacilei E te fiz magoada Não foi com maldade De ferir Nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Oh, coração apaixonado Dois amores Amando e arrochando Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Oh, coração apaixonado Enchendo e derramando Aguenta coração Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Em nome da SS Produções Se há dois amores Amando e arrochando Vem! Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Uma noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre Eu comprei Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Ao meu amor Diga sim pra mim Diga sim pra mim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Estou com frio E preciso Preciso desse amor Seu amor É o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Oh, paixão malvada Segura esse repertório apaixonado Dois amores, amando e arrochando A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Despe minha alma Ao deitar Ao deitar O amor ainda está traçado O amor ainda está traçado O amor ainda está traçado Pra vivermos lado a lado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Mindalco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.